Olá, boa noite a você que acompanha a TVU no canal 55HF11 da NET em tvuplay.tv.br ou através da nossa página no Facebook. Já curtiu? Facebook.com.br TVU Play. Quer rever algum dos nossos programas, algum programa da TVU ao longo do dia? Vai em tvurbana.tv.br, lá está toda a nossa programação on demand. A minha convidada de hoje fala sobre moda, estilo, comportamento e também direito. A advogada personal stylist Roberta Coutro conversa conosco sobre vários assuntos ao longo desta edição do 21 e 30 que está entrando no ar num oferecimento da celulose rio-grandense. Fique com a gente. Você se arruma muito pela manhã antes de ir para o trabalho, antes de ir para a escola, antes de ir para a academia? Você tem um estilo? Minha convidada de hoje conversa sobre isso e outros assuntos, mas primeiro eu vou conversar com ela. começar conversando com ela a respeito de como uma advogada vira personal stylist. E até a gente vai ter esse papo que ela está voltando para a área do direito. Roberta Coutro, prazer te ter aqui. Boa noite. Querido, boa noite. Um prazer estar aqui no teu programa. Advogada especialista em direito trabalhista, formada pela Pontifícia Universidade Católica, tem uma carreira consolidada, escreve livros sobre direitos e fica um pouquinho... Pá! Você é personal stylist. O mundo parou. O que aconteceu ali? É, na realidade, assim, te escutando falar, parece uma atitude assim... Né? Essas mudanças foram bem estruturadas, pensadas. Estava super bem profissionalmente no direito, porém o direito é uma atividade que exige bastante, né? Bastante envolvimento, bastante estudo. E eu tinha um ritmo de trabalho enorme. Quando eu percebi que isso estava afetando a vida pessoal e que, pra mim, existem prioridades... Claro. Eu resolvi, assim, honrá-lo, né? E aí eu fui trabalhar com algo que era o meu hobby. Como o seu hobby? Isso. É porque o que acontece? Acostumado com, sei lá, muita literatura, sei lá, livros de 1.600 páginas, assuntos densos, pra relaxar, eu lia sobre moda, eu encontrava minhas amigas queridas de final de semana e aí elas me pediam assim, ah, Roberta, sei lá, eu tenho uma festa, eu tenho um casamento ou... Ah, parece que eu tenho um monte de roupa e não tenho nada pra vestir, me dar uma ajuda. E eu fazia isso até que eu comecei a perceber, né? Claro que também descobri isso através do divã, acho que também tem que colocar que também foi uma coisa, assim, que eu fui organizar essa decisão, né? E daí, bom, eu comecei a perceber que eu poderia, talvez, me dar o luxo de trabalhar como meu hobby e assim eu conciliaria uma vida pessoal mais adequada àquele momento e eu também iria trabalhar com uma coisa que eu gostava. O que que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que eu me surpreendi. Sim. Tinha um mercado... Tinha um mercado muito maior do que eu tava imaginando, porque daí eu tirei um ano sabático, que foi terrível pra mim, na verdade, porque é muito estranho a gente estar acostumado num ritmo de trabalho e ter que parar tudo e avaliar. Avaliar o que eu ia fazer dentro da moda? Se eu ia ter uma loja? Se eu ia trabalhar com comércio? No que que eu tenho? O que que eu posso oferecer pro outro? Naquilo que eu também me sentia bem. Só que aí, esse ano sabático, me oportunizou eu entrar na faculdade de psicologia, eu comecei a fazer umas especializações na área de moda, comportamento, consumo, luxo, e aí eu identifiquei claramente que eu teria bastante prazer em desenvolver o trabalho como personal stylist. E aí eu fui. Roberto, a partir de que idade, assim, as tuas amigas começaram a pedir conselhos, aconselhamentos? Aconteceu uma coisa muito curiosa, assim, também voltado pra uma história bem pessoal, assim. Eu sempre achei que casar dá vazar. Então eu tinha uma relação super séria e eu não queria casar de jeito nenhum. Até que, então, meu ex-marido propôs uma coisa muito curiosa, que era casar numa ilha, assim, numa coisa bem diferente. Aí eu achei interessante. E nessa ocasião, tu imagina levar todos os teus padrinhos, amigos, familiares, pra um ambiente que era praia, mas ao mesmo tempo era um casamento formal, era uma cerimônia de votos, enfim, uma coisa religiosa. Bom, aí eu comecei a ajudar. Comecei a ajudar padrinho, madrinha, parente de tudo que era coisa. E aí eu comecei a perceber uma coisa que foi fantástica. No dia, as pessoas estavam vivendo a festa. Ninguém tava preocupado com o seu look. As pessoas tinham entendido, eu tinha ajudado todo mundo. Eu tinha entendido, olha, tem que ter gravata, tem que ter gravata. Não pode usar tal cor. Foi aí que eu comecei a perceber, e vivendo aquela história, que eu percebi o seguinte, que ajudar a estética, que eu tinha um certo preconceito, confesso, era uma coisa que ia ajudar o interno das pessoas. E ali me acionou. Aí volta pro divã que são as duas coisas que caminham juntas. Foi, foi. Aí o externo e o interno caminham juntos. Então foi ali que deu o gap. E aí eu comecei a deixar aquilo que eu escutava das minhas amigas me influenciar, porque até então eu confesso que eu... Então não é uma questão assim de amigas na juventude, não é ali com 14, 15 anos, já pedindo conselhos. Não. Já era uma fase mais adulta. É, sim. Não é assim. Você não é aquela pessoa assim, olha, lá com 14, 15 anos eu já tinha um estilo diferente das minhas amigas, eu já fazia coisas diferentes. Felipe te interrompou. E elas pegavam e me procuravam e queriam saber onde é que eu comprava as roupas, essas coisas assim. Esse, essa é uma realidade da adolescente de hoje. Nós somos uma geração que nós nascemos sem internet, sem fax, os encontros eram olho no olho. Não existia muita necessidade de se apresentar com uma linguagem visual. A leitura visual, ela era só mais um recurso de todas as leituras que tu precisas fazer para conhecer alguém, em qualquer situação. E, então, realmente assim, quando é que começou a acontecer esse boom ali, da moda, ter essa importância do estilo, da necessidade do meu trabalho, então, como stylist? Foi realmente um pouquinho antes dos anos 2000 ali, que começou a mudar, que começou a ter, o celular passou a não ser só para ligar, ele passou a informar e aí houve toda essa alteração. Basta ver que hoje em dia, por exemplo, a gente é do tempo que uma televisão era um tamanho menor. Atualmente ela é um tamanho enorme. Então, fazendo um paralelo, quanto maior a tecnologia apresentou a imagem como um recurso importante na linguagem do dia a dia, da comunicação, mais esse meu trabalho começou a ser inserido em ambientes que antes eram inimagináveis. Porque no início eu comecei a trabalhar mais com celebridade, eu fui a São Paulo, eu tive experiências com algumas pessoas que usavam e precisavam da sua imagem. E, posteriormente, a coisa evoluiu para ambientes, empresas e profissionais e pessoas que realmente elas jamais imaginariam que precisariam ter esse tipo de atendimento no seu dia a dia e precisam, e sentem falta e realmente eu vejo claramente a necessidade. Só para fixar essa questão assim, bom, a gente tinha uma situação de menos marcas, o Brasil também estava fechado na década de 90, você tinha duas, três, quatro marcas que disputavam o mercado brasileiro, as pessoas tinham ali quatro, cinco opções e todo mundo se vestia mais ou menos igual. Claro que o executivo estava lá de terno e gravata, mas você tinha quatro, cinco opções de jeans, hoje você tem uma infinita quantidade de jeans, de marcas de jeans, você tem marcas esportivas, até pouco tempo atrás eram três, quatro, hoje são cinquenta marcas esportivas, todas elas grandes, todas essas... quer dizer, a moda ficou muito mais rápida no seu consumo também. As pessoas passaram a se trocar mais o guarda-roupa também, a moda ela se... ela virou uma moda de estação mesmo. Na verdade, Felipe... E com isso as pessoas têm maior necessidade também de informação. Claro, porque assim ó, quanto mais opções, mais perdida a pessoa fica. E na realidade, para tu estares bem vestido, tu não tens que seguir a moda. Moda é mercado. Eu só consegui trabalhar como personal stylist porque talvez a minha natural não interesse ao consumo, assim, eu não sou uma pessoa que consuma, eu não me encanto. Você não sai daqui hoje, passa manhã num shopping e manda baixar. Nunca. Assim, entra numa loja, compra três, quatro blusas, cinco, seis... não é essa a tua vida? Nunca foi? Não, na realidade eu sou... aí é que tá. Eu sou uma pessoa pessoalmente muito organizada e eu me conheço um pouco, o suficiente, para saber aquilo que me veste bem e que não me veste. Graças a Deus eu sou meio magra de ruim. Então, outro dia eu tava com... e eu gosto de cuidar bem, para mim, durabilidade é uma coisa que eu presto muita atenção. Então, assim ó... Então, essa questão da moda de consumo fácil não é o teu guarda-roupa, por exemplo. Jamais. E é o que tu aconselha para as pessoas quando as pessoas... Nunca. Pois é. Nunca. Porque aí é que vem. A grande maioria das pessoas não tem uma estratégia de guarda-roupa pessoal. Primeiro que a grande maioria das pessoas são um tanto desorganizadas e às vezes não enxergam o que tem em casa. Então, 90% das vezes quando eu inicio o trabalho, a última coisa que eu preciso é sair para comprar algo novo para essa pessoa, seja homem ou mulher. Muitas vezes o que falta? Falta as pessoas cuidarem melhor daquilo que elas têm. Falta elas frequentarem mais o sapateiro, a tinturaria, uma boa costureira para fazer determinado ajuste, mudar determinado botão, organizar a estrutura de um casaco, alguma coisa, um exemplo, né? Então, o que eu acho assim ó... A primeira coisa que eu sempre contribuo muito é conscientizar a pessoa primeiro do seu estilo pessoal, que existem técnicas que tu consegues identificar qual é o estilo pessoal da pessoa. Eu consigo trazer uma consciência corporal. Isso que tu traz da psicologia? Também, mas existem cursos que se faz e que a gente consegue categorizar comportamentos e que identificam gostos pessoais, né? Então, por exemplo, eu jamais posso vestir uma pessoa com uma cor que ela tem horror. E eu posso... Marrom do Roberto Carlos. Que é o famoso, não, é uma coisa assim, ele não usa, bom, tem pessoas que não gostam de preto, tem pessoas que não gostam de determinada cor, né? Tem pessoas... Sim. Um dos meus primeiros clientes homens, eu nunca esqueço, e se ele escutar essa, se ele assistir esse programa, ele vai saber que é ele, porque eu nunca esqueci, assim, ele chegou para mim e disse, Roberta, eu disse, ah, qual é a cor que tu não gosta de usar nunca? Eu nunca ia vermelho. Era uma questão de... Era uma questão de Grêmio Inter ou era uma questão assim? Ele é assim, Roberta. E o engraçado é que eu estava de vermelho. Aí ele, assim, eu tenho horror. E eu não permito que a minha mulher também vista. Eu disse, ok. Mas era uma questão grenal, só por curiosidade, em função do Rio Grande do Sul? Sem dúvida. Em função do Rio Grande do Sul. Ele é gremista doente e não concebia vermelho em nada, em absolutamente nada. Eu sou colorado e adoro azul. Que bom, isso é sinal de... Eu acho o azul uma cor linda. Né? Eu acho que tudo bem. Pois é, né? Mas, enfim, precisa respeitar. Porque por trás desse desejo tem uma série de histórias que não me dizem respeito e que eu preciso honrar isso. Ah, é outro negócio. Se você vai botar vermelho no guarda-roupa de alguém no negócio, a pessoa não vai... Não, mas vai ficar bem em cima. A pessoa não vai se sentir confortável. É, não. E assim, ó. São 15 anos que eu trabalhei como personal stylist e não existe o impossível. Na minha cabeça, é o impossível é o possível não tentado. É uma coisa ridícula também do Rio Grande do Sul, né? O homem gaúcho que não usava... E continua usando muito pouco rosa, né? Que é uma cor que... Ah, não. Virou associada à mulher essa cor. É uma cor linda. Cai bem em todo mundo, sabendo usar o rosa, não tem porquê. Mas o gaúcho, me parece especial, assim, não gosta tanto. Felipe, eu acho que já estão mudando. Mas, assim, ó. Eu sempre aconselhei o rosa, claro, pra aquele homem que ele tá, às vezes, com uma pele mais cansada, numa circunstância em que ele precisa ser muito mais ameno. Agora, ele não pode usar rosa, por exemplo, num dia em que ele vai estar numa reunião, aonde ele precisa que as pessoas invistam bilhões num projeto dele. Esse tom não vai favorecer. Agora, se ele precisa conciliar ideias, esse tom rosa é fantástico pra ele. E mais, Felipe, se ele tem uma cara, se ele é um rapaz mais jovem, ele tem que fugir do rosa se o ambiente dele é mais corporativo, porque ele precisa mostrar mais maturidade. Então, vamos para ambientes corporativos. Sim. Um advogado que esteja trabalhando em um processo de conciliação, você diria assim, vai de rosa. Com certeza. Um advogado que está com duas grandes empresas, fechando um negócio, uma venda, um investimento, ganha assim, não vai de rosa. Você tem que se impor. É isso, você tem que passar uma credibilidade diferente. Bom, aí... São... São... Sem dúvida. Aí, eu sugiro que ele vá de tons azuis, porque o azul é um tom que passa muita confiança. E para a gente acertar um negócio, fechar qualquer coisa, a confiança é um valor muito importante, ainda mais atualmente. Roberto, na psicologia, eu vou me reunir com a pessoa que vai fechar o negócio, eu sou uma das partes do negócio. A pessoa que está intermediando o negócio, de azul, na minha cabeça, indistintamente, sem eu perceber, o azul vai entrar, vai compor de forma diferente essa história. Pô, esse cara está de azul, não estou nem olhando se ele está bem, se a gravata é bonita ou não. Mas passa uma mensagem isso. Essas cores passam mensagens. Passam. Mas, Felipe, também tem que prestar atenção no seguinte. Às vezes, por exemplo, assim, azul, num tecido, numa textura que brilha, num ambiente profissional, isso aparenta uma certa... Aí, o efeito é o contrário, porque, por exemplo, o brilho, às vezes, num ambiente corporativo, ele está vinculado à ostentação e ostentar jamais. Então, uma gravata, às vezes, muito brilhosa, uma camisa que tem uma textura, que tem um pouco mais de seda na trama, além do algodão e que faz um efeito de luz e que brilha, às vezes, o efeito é de alguém que está, assim, querendo brilhar muito e aí o efeito é o contrário. Então, eu diria assim, ó, ambiente corporativo, a primeira coisa, não brilhe. Dentro do não brilhar, procure tons que sejam assertivos de acordo com a situação e que te favoreça, né? Então, assim, bom, uma camisa branca, né? Bem cortada, porque aí vem outra coisa. Nós não temos que ficar muito prestando atenção na moda. Às vezes, a moda não nos deixa bem vestido. A moda quer que a gente consuma. A moda visa o mercado. A moda quer que a gente esteja sempre com um monte de coisa e querendo mais. O ideal é a gente conhecer o nosso tipo físico, vestir uma roupa que esteja realmente com o corte bem alinhado ao nosso tipo físico, que valorize. Então, por exemplo, vocês homens têm essa questão maravilhosa dos palitós, que deixam o ombro no lugar, que ombro é uma coisa importante, né? O colarinho adequado. Muitas vezes a gente... E aí que vem. Marca, grife, não diz nada. Às vezes, tem pessoas que gastam fortunas numa marca, mas tu vê que aquele corte não está favorecendo o tipo físico dele. Era preferível ele ter feito num bom alfaiate algo bem adequado no tamanho dele e que arrume, conserte algumas desvantagens que, às vezes, um homem tem. Isso vai favorecê-lo muito mais. Do que, propriamente, ir atrás da marca, da moda, soa até mal seguir um pouco demais a moda. Estou conversando com Roberta Contro. A gente vai falar sobre direito, porque, afinal de contas, ela está voltando para a carreira de advogada. Mas, depois do intervalo, também faz o seguinte. A gente vai colocar explicações com... Nós vamos desenhar a coisa, né? Vamos colocar fotos para explicar bem quais são as roupas corretas, quais são os ambientes corretos para cada roupa. Neste papo que a gente está levando esta noite sobre moda, consumo e outras informações dentro do 21h30, ao intervalo comercial, no oferecimento da celulose rio-grandense. E volta em instantes. Minha convidada desta noite é Roberta Contro. Estamos falando sobre estilo, moda, comportamento. Daqui a pouco, direito. Vai voltar a ser advogada mesmo. Boa. Mas não vai abandonar essa profissão de personal status completo. É que agora eu tenho, assim, eu tenho uma filha de seis anos que está já no seu ritmo, já está bem independente, já me permite retornar. E o direito é uma paixão. É, e eu tenho tempo, disponibilidade de voltar a me dedicar a uma profissão, a uma carreira que eu investi, que gostei, escolhi. Direito do trabalho? Pois é, eu gosto do direito do trabalho. Muitos colegas profissionais da área jurídica sempre brincaram bastante comigo. Mas eu adoro justamente porque é um direito em constante alteração. E tem tanta coisa, e ele é muito humano também, né? Então, eu acabei sempre tendo a oportunidade de defender empresas, enfim. Então, eu também tenho uma visão bastante liberal nesse sentido. E agora, nesse momento que tem tantas alterações acontecendo na legislação, nossa, eu sinto muito a vontade de voltar e estudar. Na verdade, começou... Ou seja, ela não tem mais dúvida nenhuma. Vai voltar pelo direito do trabalho. Pô, você já viu que está... Sim, porque o meu hobby virou o contrário. Eu voltava do meu trabalho de personal e eu ia estudar as novas legislações. Mesmo sem causas para defender, mesmo sem... Sim, porque eu gosto muito. Eu realmente... Quando a gente é apaixonada pelo tema, não adianta. É, e não é só isso. Na realidade, assim, ó... Também tem uma questão que eu me imagino assim, Felipe. O trabalho de um stylist, ele tem um tempo de vida. Chega uma hora que tu precisa se retirar. Fica ridículo tu fazer determinados trabalhos em determinadas idades. Mesmo que eu tenha certeza que tem muitas pessoas que não vão concordar, porque hoje parece feio tu dizer que tu está envelhecendo. Eu não tenho nenhum preconceito com envelhecer. Eu valorizo o passar do tempo. E eu me apego muito numa questão assim, poxa, a minha filha está crescendo, eu quero ser uma mulher ocupada. Então, eu fico pensando assim, poxa, quando eu tiver lá meus 70 anos, eu quero estar trabalhando numa área que aquilo que eu sei, e intelectualmente eu posso desenvolver, faça sentido e que eu possa me dedicar bastante, tanto quanto eu me dedicaria e vou me dedicar daqui para frente agora. Então, também tem essa questão. Eu me dei conta que eu preciso fazer essa mudança agora e aproveitar esse momento da mudança legislativa, que os meus colegas no direito também estão todos envolvidos em estudar de novo, é voltar de novo. A partir da reforma trabalhista. Que foi gravíssima, que mexeu com todo mundo, que está mexendo, tem muitas, eu já estou participando de vários congressos. Vão se criar jurisprudências novas, tem toda uma situação de... Atualmente, com essa legislação, nem a jurisprudência nova vai segurar. A lei está muito definida ali em momentos e isso também está causando um estranhamento no ambiente. Vai criar um debate que pode levar muita coisa. Hoje é um momento rico de voltar. Muito, e para mim me causa uma satisfação enorme de ver, assim, colegas que a gente estudava junto e hoje escutá-los palestrando tão bem, tão tecnicamente bem posto. Eu valorizo muito, assim, a inteligência, as coisas bem feitas. Então, eu acho que eu vou me sentir, assim, muito bem preenchida profissionalmente quando eu tiver velhinha dentro do meu mundo jurídico. Você se vê uma velhinha advogada e nem uma velhinha personal stylist, é isso? Claro, eu vou ficar ridícula, entendeu? E eu tenho consciência. Ridícula é um termo forte, mas... Mas é, mas eu posso te garantir que sim. Por quê? Porque eu frequento muito São Paulo e Rio. E nesse ambiente que a moda é muito vertente, a gente percebe que existem movimentos que aqui no Sul, as pessoas não sabem disso. Mas existem algumas profissionais extremamente conceituadas no mercado, nesse ambiente da moda, que elas precisam se retirar porque elas são até mal faladas, por elas estarem ainda tentando. Tem uma hora que tu tem que chegar e dizer assim, ó, é a geração nova. Usem, façam, agora é a vez de vocês. É preciso a gente ter essa humildade de saber que sim, a gente tem um tempo e tem limite. Há um tempo. Só para voltar ao primeiro bloco, rapidinho, né? Seguinte, essa nossa relação com a própria imagem foi um pouco que a gente falou no primeiro bloco, né? Sim. A gente, frequentemente, né? A gente tem pouco ou quase nenhuma consciência da imagem que a gente projeta. A gente falou ali rapidamente da questão dos executivos, que muitas vezes se vestem mal para determinados negócios. Pode estar muito bem, muito... Mas não é a hora certa para aquela roupa. As pessoas não têm essa ideia mesmo. A grande maioria não tem. Faz isso por intuição. Não tem consciência da leitura visual e, principalmente, do poder que a imagem tem atualmente e da leitura visual que as pessoas fazem. E isso, eu falo, sim, que é muito importante. Claro que não é um determinismo, mas é muito importante. Por exemplo, os americanos, eles têm essa consciência. O dress code profissional de um americano é claro. Eu canso, às vezes, de observar ambientes corporativos onde tem gente do mundo inteiro. Eu sei exatamente o grupo onde estão os americanos pela forma como eles estão vestidos. Eles são impecáveis. Não quer dizer que eles estejam modernos, lindos, maravilhosos. Eles estão corretos. Quando tu estás trabalhando, tu precisas estar correta. Não necessariamente... As peças que a gente veste, elas nos representam? Sim. Com certeza. Representam. Tem uma representação que é, estou chegando num local, eu tenho que estar correto para aquela função que eu vou exercer nesse local. E tem a ver também, inclusive, com o histórico de certas pessoas. Porque eu não preciso nem ir tão longe. Todos nós, às vezes, temos algum amigo ou pessoas que a gente acompanha, profissionais que vieram de uma classe social super difícil, enriquecem muito. Eles têm muita necessidade de se encher de símbolos de poder. Ostentação. E seria, assim, marcas, grifes. E as marcas e as grifes... Porque, assim, em vários momentos eu fui contratada e por isso que eu perdi, assim, total interesse, por exemplo, por marcas de luxo, fazendo esse meu trabalho. Eu fui contratada para empresas de alto luxo mundiais, onde eles me apresentavam um produto que eles pretendem lançar no mercado. E eles queriam me escutar se as minhas clientes, se a brasileira compra, como é que a brasileira enxerga esse produto. Então, assim, eles fazem estudos muito profundos antes de lançar no mercado algo que as mulheres ficam inebriadas, elas ficam encantadas. A brasileira é consumista, né? Muito. Muito. Gasta sem nenhum planejamento, tá? Porque eu acho, assim, cada um faz o que quer com o seu dinheiro. E eu acho que, assim, cada pessoa tem um ticket médio que pode torrar e faça bom uso disso como achar. A gente não tem nada com isso. Mas o que eu percebo, assim, as pessoas não têm planejamento nenhum, gastam, às vezes, errado e gastam muito vinculados, se encantam pela aparência ou pela publicidade. Tá. Então, é o seguinte, no contrário, dá para se vestir bem em lojas de departamento? Claro que sim. Felipe, eu tenho um caso que eu tenho um carinho imenso, que é uma pessoa que me contratou, uma moça recém-casada, com uma carreira profissional que ela queria muito crescer dentro de uma empresa bem importante e que ela não tinha nem carro. Então, eu levei, eu fui com ela na periferia de Porto Alegre, eu fui recebida com um chazinho na casa dela, super humilde, e eu entendi que ela não tinha condições de comprar ainda um sapato. Certo. Então, o que eu fiz? Com as coisinhas dela super simples, eu expliquei para ela como é que ela tinha que ir até ela juntar dinheiro para conseguir comprar um sapato e ir comigo numa loja de departamentos e até num brechó para a gente ir construindo uma estratégia. Ou seja, dá para se vestir bem com pouco dinheiro. Com certeza. Com certeza. O que você precisa para isso? Ter um autoconhecimento e ser uma pessoa que sabe que a essência é mais importante do que é a aparência. Se tu tem realmente essa consciência que o teu eu chega antes do que tu aparenta, tu vai conseguir ter calma e construir uma estratégia com roupas muito simples, mas que vão estar adequadas ao teu tipo físico, ao ambiente onde tu circulas e ao teu bolso. Vamos mostrar uma série de fotos a partir de agora e para ilustrar um pouco esta nossa conversa a respeito do que é certo, o que é errado, o que as pessoas têm que observar no seu ambiente de trabalho. Estamos falando aqui de ambiente de trabalho. Vamos para a primeira foto. Pois é, essa primeira foto e pode passar até a segunda, que eu tenho certeza que já está ali, são duas fotos que é de muita sensualidade. Então eu trouxe essas duas imagens justamente para mostrar o quanto é equivocada essa visão de ter assim essa sensualidade num ambiente profissional. O resguardo é uma virtude. Vamos para mais uma aí. A constância, outra coisa muito importante no ambiente de trabalho, repetir roupas e usar roupas mais sóbrias só tem a ganhar, a valorizar. Ali tem todo mundo de azul ou preto nos seus terninhos. Tem uma menina de saia ali, mas de qualquer forma ela está de terno em cima. Todo mundo de azul ou preto. Essa é uma cor, são duas cores padrões. São e que devem ser bastante exploradas sem medo pelas pessoas, porque é prática. Vou pegar um exemplo. E ali não tem erro, ninguém tem erro ali, porque está todo mundo de preto ou azul e branco. E é prático. Tu acorda de manhã, tu já sabe que vestido sai resolvido. Deixa eu te dar um exemplo. Bom, aqui também, por exemplo, as mulheres, elas podem usufruir às vezes de uma bolsa, de um detalhe, elas podem usar a alfaiataria que é de vocês, do mundo masculino. Eu sou apaixonada. Pessoalmente, eu adoro, assim, um bom terno, um bom paletó. Eu acho que faz... Toda a diferença. Ah, toda a diferença. E nós, mulheres, podemos usufruir disso sem deixar de ser feminino. Que eu acho que isso é importante. Tu pode ser feminina sem ser sensual. Eu acho que a sensualidade tem que ficar bem reservada para o teu ambiente privado. Aí, por exemplo, fiz até de propósito mostrar, assim, muitas mulheres, às vezes, elas estão inseridas num ambiente onde é muito masculino. E eu vejo, por exemplo, no direito, isso é muito visível, né? É muito importante a mulher se manter com esse regramento também. Para ela ser valorizada por aquilo que ela tem a oferecer profissionalmente. e não deixar espaço ou margem para alguma atitude mais indelicada ou que ela se sinta... Deixa eu fazer uma pergunta para a advogada. A gente pede para as pessoas desligarem o telefone quando chegam aqui. E aí, eu não desliguei o meu, rapaz. Olha só. Então, boa noite para quem estava tentando falar comigo essa hora. Não sei se não era nenhuma pergunta para ti. Mas vamos lá. Deixa eu te perguntar o seguinte. Você, advogada, e as mulheres tomaram conta do direito. Eu acho que hoje tem mais advogadas passando no concurso da OAB. Tem mais promotoras, mais delegadas nos últimos concursos. Mais juízas nos últimos concursos. Esse número tem crescido muito. Mas era um ambiente tomado pelos homens. As mulheres, elas não chegaram com a sua vestimenta normal. Naquela que elas já traziam do passado e resíduos. Não. Elas tiveram que se adaptar a isso em função do ambiente masculino ainda. Na realidade, o que a inserção... E quando a gente estuda o mercado de trabalho, a história do trabalho, a mulher entrou nesse último século, no século passado, no mercado de trabalho, no momento em que o homem foi para a guerra. Ela se obrigou a ir trabalhar. E ela não estava preparada para aquilo. Isso foi uma circunstância. Então, ela usou de símbolos masculinos para se sentir inserida. Isso nos anos 40, 30. Lá nos anos 80, essa mulher já empoderada, e é por isso que esse empoderamento feminino até me causa uma surpresa, porque eu acho uma coisa tão já retrô. Mas, enfim. O que acontece? Essa mulher pronta e empoderada, nos anos 80, ela vai para o ambiente profissional com aquele paletó, com aquele terno, mas com ombreiras, com força, com detalhes, com detalhes de brilho, de bordados. Ela vai muito mais firme e até, de certa forma, um tanto agressiva. Então, o que acontece, olhando por uma forma um pouquinho mais antropológica, a gente percebe que vários papéis que a mulher quer desenvolver, e quer sempre desenvolver muito bem, traz, às vezes, uma insegurança, e que ela transmite isso nessa atitude um tanto agressiva. Eu acho que nós, mulheres, nós vamos conseguir muito, o dia que a gente fizer, pazes conosco, mesmas, menos agressividade, mais consciência e firmeza, naquilo que se faz opções. Porque a mulher, no momento que ela escolhe ir para o ambiente profissional, e aí depois ela quer ser mãe, é incompatível. É incompatível. Sendo bem sincera. Tu quer criar bem o teu filho, tu precisa dar presença. Tu precisa estar presente, ainda mais a mãe. Tu precisa amamentar essa criança, tu precisa, enfim, te dedicar a ela. E isso causa um gap. Eu tenho muitas amigas que estão super bem profissionais e que, às vezes, já começam a construir na cabeça, nossa, mas eu vou querer ser mãe e tal. Então, eu acredito que... Essa parada para a mulher, do ponto de vista da profissão, tem que ser muito bem ajustada. É que eu acho assim, tem mulher que sonha em ser mãe, então tem que perder alguma coisa para ganhar outra. Aquela mulher que ela não tem esse desejo, vai firme, vai fundo, seja feliz. O que as pessoas me parecem que não se dão conta é que qualquer escolha requer ganhos e perdas. Tem que pesar bem. Tem que pesar bem e estar preparado para aquilo que tu vai perder e estar preparado para aquilo que também tu vai ganhar, não é? Então, a mulher realmente usou e usa muito da roupa masculina no ambiente profissional. Primeiro, porque é muito prático. Segundo, porque, de certa forma, nivela. E, de certa forma, esconde um pouco as nossas formas. Algum... Por isso que... Mas nem todas. Às vezes, tem mulheres que elas realmente gostam e querem estar bastante sensuais. Quem está... Mas é um erro, né? Porque também a sensualidade no ambiente de trabalho é o seguinte. De um lado, é os homens desfocados. De outro lado, é uma ciumeira com o próprio grupo de mulheres naquele ambiente de trabalho. Toda mulher que for muito sensual no seu ambiente de trabalho, ela está passando uma imagem de pouca confiança para ambos os lados. Tanto para o homem quanto para a mulher. Claro que a gente está falando aqui, basicamente, em ambientes corporativos muito, tipo, empresas de propaganda, escritórios de advocacia, mas tem outras coisas, não é? Ah, não. Por exemplo, até empresas de propaganda é outro clima. Desculpa, eu falei em empresas de propaganda pensando no outro clima. Eu pensei em escritórios de advocacia, pensei em ambientes tipo mercado financeiro. E aí pensei em mercado financeiro, acho que me atrapalhei em função disso. Tem um outro ambiente, que é o ambiente de redação de jornalistas, as lojas que as pessoas trabalham, o mercado publicitário. Tem gente que trabalha em outros locais, que não precisa de terno e agravato. Jornalismo, moda, arte, arquitetura, engenharia, decoração. E aí a moda é mais cium, é isso? Ela é mais casual. Casual. É, ela fica num ambiente assim, o jeans é permitido, né? Ali a gente tem várias imagens que eu fiz questão... Não, essa ainda não. Essa é corporativa, né? Essa é corporativa. Aí depois a gente vai passando, por exemplo, o criativo, pode ir passando vários, porque eu fiz um apanhado de várias imagens, que mostra esse conforto. Tênis pode entrar, a calça jeans, a camisa pra fora da calça, a touca, né? Enfim, aí... Eu nunca posso trabalhar de touca, né? Mas eu acho super legal, cara. É, mas não ficaria adequado. É, não, não. Claro que não. Deu, né? Quer ver uma questão inadequada? Roda a minha roupa de ontem aí, que tava inadequada, tava errada. Olha, Leandro. Acontece que, bom, tu sabes que eu acho que tu sempre tens que usar um paletó. Pois é, aí ontem não teve, em função da noite chegou e tal, e eu não consegui ir em casa, fazer uma coisa... Felipe, essa imagem, antes de pensar no bonito e no feio, tu estás passando uma imagem de que tu não te preparaste pro programa. Foi bem isso. E isso é uma coisa importante. Só que eu passei incomodado em todo o programa. Eu imagino. Todo o programa. Cada vez que me plugavam, assim... Eu não tô examinando se tá feio, se tá bonito. É a questão do que tu estás transmitindo. Não era apropriado. Então, eu acho importante, assim, o ombro sempre marcado, uma camisa com um colarinho bacana. As pessoas me cobram, por exemplo, isso é um negócio que é interessante, tem gente que apresenta programas de entrevistas de gravata. Eu acho que também é um exagero. Você apresentar um telejornal, por exemplo, na televisão, eu vejo gravata. E tem gente hoje, Globo News, outras emissoras, mundo da fora, os apresentadores estão sem gravata. Eu, na minha cabeça, preciso de uma gravata ali. Mas tudo bem. Concordo. São essas questões, assim, entendeu? Eu procuro, normalmente, estar de terno, no mínimo, um casaco, um paletó. Ontem, eu senti... Eu passei o tempo todo, sabe? Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Eu não sei. E a roupa era muito confortável. Sim, claro. Mas aí... Não era adequado. Mas, atualmente, aí é que vem. Se conforto pra ti é uma palavra-chave, existem alternativas dentro da alfaiataria, que podem te deixar confortável e adequado. Aí é uma questão de tu saber onde comprar e o que comprar. E mais, minha sugestão seria tu construir, já que tu tens essa questão de que, ai, talvez não dê tempo pra eu passar em casa e tal, tu construir uma estratégia que faça com que, não deu tempo, eu tenho meu guarda-roupa, eu tenho alguma coisa dentro da TV aqui que vai poder me... É, nós temos o camarim, mas antigamente eu tinha no carro, tu não sabe o que era o meu carro, era um guarda-roupa só na época de Bandeirantes. Eu poderia sair pra apresentar o evento Black Tie... Ótimo! Não, Black Tie, eu podia ir pra uma festa Disney, não tinha problema, mas era um guarda-roupa. Mas se isso te resolve, tudo bem. Claro que agora tu tem os teus pequenininhos ali que vão entrar no carro e vão achar meio esquisito essa tua... Não, aquele guarda-roupa não caberia com as duas cadeiras... Que bonitinho, é. Bom, só pra fechar, questão de sensualidade que a gente tava falando da mulher. Sim. Tem a altura correta da saia da mulher? Claro que tem. Como é que é isso? Na realidade, assim, ó, é muito importante a mulher entender que se ela está num ambiente profissional, ela não pode ter uma saia acima do joelho. Uma saia correta, como essa, por exemplo, que é uma saia reta, enfim, né, ela pode, vez ou outra, ter uma saia evazer, tem outras imagens que pode ir passando. Eu fiz um apanhado assim, tem a reta, a saia lápis, a evazer, a plissada, a godê. Mas todas na altura do joelho? Todas na altura do joelho ou abaixo do joelho também, Mas aí é que vem, pode ir passando as imagens ali, ó, por exemplo, né? Pode ir passando todas elas, por favor. Essa é a godê, né? O que que não pode? Pode terminar de passar todas as imagens. Não, essa era a última de saias. Tá. A palavra-chave pro ambiente profissional, por exemplo, da mulher, escolher uma saia tem que ser uma saia que dê mobilidade. O foco do ambiente profissional é o resultado. Se tu tens uma saia muito justa, que não te permite correr, caminhar, ter agilidade, já não te favorece, já não é bom. Uma saia muito longa, usada muitas vezes por mulheres, que às vezes elas vão de saia longa dizendo, Ah, mas eu não tô mostrando nada. É tão inadequado quanto a saia curta. Então, nem tão curta, nem tão longa. Existe na moda aquilo que a gente chama comprimento midi, que é, por exemplo, o comprimento que eu estou usando agora. Ela me deixa tranquila, né? Enfim, eu tô num ambiente aqui respeitoso, enfim. E eu posso me movimentar à vontade que eu estou tranquila com essa altura de saia. Então, o comprimento midi, se tu tens perna adequada, se tu tem um formato de corpo que te valoriza, abusa dele. As mulheres que estão escutando sabem desse comprimento, né? Mas se tu não gostas, se tu gosta de uma saia um pouco mais curta, ou tu tem necessidade que ela seja um pouquinho mais curta, porque talvez tu não tenha tanta altura, seja mais baixa, o comprimento é um dedinho ali no joelho, não mais acima. Por quê? Passa uma imagem deselegante. Eu, por exemplo, participei outro dia de uma situação já no ambiente jurídico, onde uma pessoa estava apresentando os profissionais que iriam falar a nós, e a pessoa estava com uma saia extremamente curta. Eu não conseguia prestar atenção no que ela estava dizendo, porque não coincidia a seriedade dela com o traje dela. Não combinava. Então, isso é que destoa, causa uma... Sabe? É como uma música que tem ali um violino que está... Sabe? Não está afinado. Não está afinado. Estou conversando com Roberta Coutro, esta noite, no 21h30, no oferecimento da Celulose Rio Grandense. A gente vai a um rápido intervalo e volta para o último bloco do programa. Minha convidada desta noite é a advogada, personal stylist Roberta Coutro. Roberta, só para fechar uma questão, claro que a gente está falando também em ambientes de trabalho diferenciados e tal, mas tem o chão de fábrica, ou tem aquela loja, ou tem aquele ambiente que exige uniforme. Como é que é isso? Você chegou a trabalhar com isso, né? Muito, muito sim, porque na realidade... E já tive, assim, a oportunidade de trabalhar com grandes empresas que precisavam de vários tipos de uniformes diferentes até hotéis extremamente sofisticados, onde eu precisei formar toda uma consciência desses profissionais que iam ser mordomos, que iam trabalhar com uma etiqueta super rigorosa e treiná-los, porque não basta só vestir, muitas vezes, um frac. Então, eu trazia a história do frac, eu gosto muito de história, então, isso também faz com que as pessoas entendam... Tem que saber carregar a roupa, nesse caso. É muito importante a cultura, né? Porque tem uma coisa que é imbatível. Tem um negócio... Deixa eu te cortar, desculpa, mas para dizer isso. É um negócio que eu fico maluco, muitas vezes. E a gente falou de homem e gravata no bloco anterior. Tem homem que odeia usar gravata. Ah, eu entendo. Tudo bem. Eu não sou homem, não sei. Não, mas tem homem que odeia usar gravata. Só que aí, o sujeito tem que andar. E aí, ele faz aquele negócio assim, fica pior a emenda que o soneto, cara. É, e tem um detalhe, assim... Ou ele deixa apertado, ou ele deixa larga, ou ele deixa... Eu não gosto. Bom, então, arruma uma roupa que seja adequada para você. O que me chama muita atenção nos homens, assim, com todo respeito, me chama muita atenção, às vezes, observar que o homem foi convidado a dar uma entrevista, a estar num ambiente onde ele vai ser muito visto. Ele escolhe, às vezes, aquela gravata que eu tenho certeza que ele foi padrinho de casamento, que ele foi numa festa incrível. Não pode. Não pode. Um homem que sabe se vestir muito bem é o João Dória. Sem entrar em questões políticas, eu o conheço pessoalmente. E ele é uma pessoa muito prática. Por exemplo, ele usa sempre as mesmas cores, porque ele não precisa se preocupar, sempre com as mesmas camisas. Então, eu acho importante o homem ter essa consciência, assim, que, podendo não usar gravata, não usa. Eu, se fosse homem, acho que eu não ia gostar. Tem um negócio que é muito simples. Ter um azul marinho, camisa branca e uma boa gravata listrada, olha, sabe? E mesmo que a gravata listrada, assim, no grite, ela não vai ficar muito ruim, porque ela está sobre o azul marinho e o branco. Então, é o mínimo, assim, se puder escolher cores mais neutras, fica melhor ainda, né? É como a Roberta diz, não está no casamento, não está numa festa, não está numa balada que você precisa de uma gravata que brilhe. Não é uma questão de você querer um estilo, assim, que seja ostentação, que as pessoas te olhem o tempo todo. Mas o bacana, que eu vi que evoluiu muito nesses 15 anos que eu tive como personal stylist, foi assim, ó, os, assim, os clientes que mais me obedeciam sempre foram vocês, homens. Vocês são muito, no momento que vocês percebem que existe uma técnica e que existe uma seriedade nesse trabalho e que existe um resultado, vocês são muito legais, assim, no sentido de respeitar essas percepções e seguir mesmo, direitinho, né? Porque, às vezes, eu tenho, tinha, no caso, clientes, porque eu realmente estou querendo parar de trabalhar como personal. O convite para ela já fazer algum tempo, né? E ela aceitou agora, mas ela já me disse, tipo, eu estou indo agora, que é uma despedida, assim, é uma coisa, tipo, eu estou me despedindo. É, é verdade. E os meus clientes que sabem, acontece que eu virei personal de famílias. Porque eu começo, às vezes, com a mulher, ou começo com o homem, daí eu atendo a esposa, a sogra, os filhos adolescentes. Tem crianças que eu conheci, assim, umas menininhas de 5 anos e que depois eu acompanhei todo o debut, né? Agora estão se formando. Então, assim, tem um carinho, né? Tem um respeito muito grande por essas pessoas. São pessoas que, às vezes, estão, assim, outro dia, uma família muito querida que estava em Milão. Ai, minha personal, dá uma força aqui, eu tá bom, né? E justamente por isso, assim. Mas eu, voltando, eu tenho algumas, tinha algumas clientes que, nossa, eu fazia todo o trabalho e daqui a um pouco chegava lá, ela estava exatamente como eu disse que ela não tinha aqui. Ela disse, ah, Roberta, deu vontade. Eu disse, bom, tá gastando duas vezes, né? Porque o que eu acho, assim, ó, que eu gostaria de deixar como uma mensagem do que eu aprendi e sendo o personal de tantas pessoas diferentes nesse universo de 15 anos? A bondade e a felicidade é o melhor estilo. É imbatível. Tu ser uma pessoa de caráter, tu ser uma pessoa honrada, tu fazer o bem, tu tá feliz, tu olhar no olho da pessoa e ser limpa. Isso é de uma grandeza que é imbatível. Aí, se tu somas isso com uma consciência de atitudes, né? De etiqueta, porque a etiqueta tem uma questão comportamental, né? Importante e adequação, realmente, assim, é muito bom de estar perto de pessoas, assim, né? Tu teres essa consistência. Mas isso não é questão, assim, se em qualquer lugar, em qualquer ambiente trabalha, em qualquer... Não, mas Felipe, tem muita gente que jura que consegue se destacar com marcas, com grifes, mesmo quando não tem um bom caráter e que circula no nosso meio e que aparenta e que se posiciona com muita coragem. E a gente sabe que aquilo tá soando falso, mas a pessoa tá jurando que aquilo se sustenta. E eu tenho certeza que não se sustenta e, graças a Deus, eu acho que a gente tá num ambiente aí político, econômico, social, que cada vez menos vai sustentar, né? Bom. Bom, voltando à questão de sofisticação, ostentação, essas questões assim, menos é mais? Pra algumas coisas, sim. Pra outras, não. Tá. Depende. Vamos lá. Pra que não é? Na moda? Tu precisas, aí que vem, se tu conhece teu tipo físico, o teu estilo, e tu sabes o que tu precisas, tu pode, às vezes, ousar. Tá. Tá, então assim, quando tu sabes que tu estás ousando e que tu leva isso com segurança, é perfeitamente possível. Mas tu tens que saber aonde ousar, em que momentos ousar. Então, sei lá, tu vai numa festa, onde a festa é um ambiente profissional, onde tu vai encontrar colegas de trabalho. Tá. Desculpa, tu não vai poder botar aquele decote que o teu marido talvez ia enlouquecer e que ia adorar que tu vestisse. Não. Tu não vai poder fazer isso. Né? Eu acho que o fundamental talvez que eu possa trazer é saber separar o público do privado. Tem coisas que no ambiente privado tu podes e vai e vive isso. Porque daqui um pouco, se aquela mulher tem aquele sonho de colocar aquela roupa super extravagante e tem homens que já me contrataram pra eu atender as suas mulheres e que eu entendi perfeitamente, eles queriam aquela mulher ultra social. Desculpa. Sensual. 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 Ultrasensual. E eu sabia disso. Eu sei que eu já salvei casamento. Juro! Juro! Eu sou casamentela. E eu juro, já salvei casamento por causa disso, que eu via que aquele homem queria aquela mulher, entendeu? E daqui um pouco a mulher estava naquele momento, sei lá, que não se deu conta. Ele não queria a mulher com a saia mídia, ele queria a mulher com a saia curta. Exatamente. Ele não queria a mulher com a gola rolê, ele queria a mulher com o tecote. Com o tecote, com o couro, com o saltão, ele queria aquele batom vermelho, ele quer aquele fetiche todo e ele segura, porque o principal é isso. Tem homem que gosta disso, mas não quer que a mulher use, porque enfim, ele não, né? São universos e isso é muito vasto e farto, enfim, e sortido. Mas as pessoas têm que saber que isso é para um ambiente e também... E aí é que tá. E eu acho que o que tá acontecendo atualmente é que até então as mulheres tinham um pouco essa percepção e elas se seguravam. Atualmente com os mil motivos sociais que nós estamos vivendo e que é natural que estamos vivendo, porque a gente tá num novo século. A gente tá no início de um novo século, tu estudas história e tu sabe que sempre nesse período inicial de um novo século, mudanças muito fortes acontecem com o ser humano e nós estamos no ápice dessas mudanças. Então, a mulher nesse momento, ela às vezes não tá sabendo segurar e aí desanda. Porque eu acho que a mulher tem um pouco desse papel. Eu posso ser taxada de, sei lá, feminista, o que vocês acharem, tudo bem. Mas eu acredito que uma mulher, ela estrutura uma família, ela estrutura uma relação, ela dá um certo limite e diz, não, aqui ok, aqui não ok, isso pode, aquilo não pode. E a mulher atualmente tá dizendo, não, eu quero, eu posso, eu vou, aquela coisa mais agressiva, né? Que também a gente vê aquelas coisas assim, ou é a Amélia ou é a Anitta, sabe? Não tem aquele meio termo daquela melange equilibrada, que eu acho que talvez chegaremos. Se nós educarmos essa nova geração, a tua filhinha, eu, a minha filhinha e todas as mães, enfim, né? Deu um certo respaldo pra que tenha um traquejo da gente saber usufruir dessa liberdade. Porque eu não troco o dia de hoje por aquilo que se viveu nos séculos passados. Nós temos muita chance de ser feliz. A gente nunca foi tão livre como hoje, né? O que falta é a gente ter consciência da responsabilidade que essa liberdade demanda e pagar o preço dela, né? Tá certo. E isso, bem vestido, o que não significa vestido de forma cara. Deixou bem claro isso. Muito. A Roberta aqui. Quando é que tu volta ao Tribunal Regional do Trabalho? É circular pelo Tribunal Regional do Trabalho? Eu confesso, Felipe, então, em primeira mão, que eu já ando circulando. Ah, bom. Porque, na realidade, atendendo algumas ex-professoras minhas, elas começaram a ver que eu sentia cheiro daqueles livros grandes naquelas casas delas. E aí eu olhava ali de rabo de olho e eu tive a honra de ser convidada por alguns ex-professores que estão meio que me buscando assim como sua pupila e estão me direcionando agora para eu contar. Ela voltou a ser advogada. Não pensa você que você vai contratar a Roberta agora, porque ela está num outro momento, mas a gente tinha convidado já há algum tempo e era interessante a gente falar sobre moda, estilo, comportamento, com alguém que conhece o assunto, com alguém que estudou o assunto, porque além do direito, é o que ela disse, se você pegou o programa durante o mandamento do programa, foi fazer psicologia para estudar comportamento e moda também. É isso. É isso. Roberta, muito obrigado pela presença. Sucesso na volta da carreira jurídica. Sucesso mesmo. Obrigado mesmo. Obrigada, teu azul querido. Fiquei muito honrada com o teu convite, com a tua generosidade. Roberta Coutro foi a minha convidada desta noite. Quero agradecer a Silose Rio Grandense. Quero agradecer a Talkglass, os nossos móveis, mas quero mandar aqui também um grande abraço para o Flávio e para a Heloisa da Deluc, que são responsáveis pelo nosso cenário. Nosso cenário é o mesmo cenário desde que a gente iniciou o programa, nossas fotos, nosso cenário como um todo, mas a Deluc é que fez aí toda a estruturação dele. Obrigado a Heloisa e o Flávio, que me disseram esses dias, que são permanentes telespectadores do 21 e 30. Então, muito obrigado pela parceria diária desde setembro do ano passado, quando nós iniciamos o 21 e 30 aqui na TVU. Fiquem agora com o Guaraci Andrade e a gente volta amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri